Olá, meu nome é Brenda Leite e eu vou apresentar o trabalho de biocarvão e glicerina bruta com mitigadores das perdas de nitrogênio na compostagem de resíduos de abatedouro. Então, a compostagem ela é uma forma ambientalmente correta da destinação dos resíduos de abatedouro bovino e vai finalizar o processo com um adubo orgânico rico em nutrientes e também sanitizado. Porém, como se sabe, na compostagem há perdas excessivas de nitrogênio, principalmente na forma de amônia, o que deprecia a qualidade do composto final. Então, aditivos podem ser empregados para tentar reter ou diminuir essas perdas de nitrogênio na compostagem. Como o biocarvão, que possui macro e micropórios que ajudam a reter os gases gerados na compostagem. E também a glicerina bruta, que contém carbono lábio mais facilmente degradado pelos micro-organismos, o que melhora a relação Cn da compostagem e que pode ajudar a reter esse nitrogênio também. Então, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar a eficiência do biocarvão e da glicerina bruta como aditivos na prevenção dessas perdas de nitrogênio durante a compostagem de resíduos de abatedouro bovino em leiras estáticas aeradas. Então, essa pesquisa foi realizada na área experimental e no laboratório de manejo de resíduos da Universidade Federal da Grande Dourados. E foi adotado um delineamento inteiramente casualizado com parcelas subdivididas no tempo. E foi adotado 5 tratamentos. O controle, onde não tinha adição de nenhum aditivo, 5,10% de biocarvão e 5,10% de glicerina bruta. Nós podemos observar na imagem as leiras construídas de pallet e foi utilizado o método de incubação de bolsas, onde só essas bolsas continham os aditivos. Nessa imagem nós podemos observar como ficou disposta primeiramente os resíduos, os substratos nas leiras. Primeiro com o volumoso utilizado, que foi a palha de capimbraquiária, o resíduo de abatedouro, que foi composto principalmente pelas vísceras. E tanto nas leiras quanto nos saquinhos utilizados, foram utilizados na proporção de 3 para 1 de resíduo volumoso. E aí a incubação dos saquinhos até o final das leiras. E esses resíduos, esses aditivos foram com base na massa fresca dos substratos. E os períodos de análise, 20, 50, 70 e aos 90 dias se encerrou o processo. Nós podemos observar nessa tabela que, mesmo no início da compostagem, onde há uma maior sensibilidade a perdas de nitrogênio, os aditivos foram eficientes em reter esse nitrogênio em relação à condição controle. mesmo com as condições como sabemos de alta temperatura, material ainda fresco. Assim como ao final do processo. Nós podemos observar que também foi eficiente os aditivos em reter nitrogênio em relação à condição controle. E com relação aos aditivos e aos seus níveis de inclusão, somente houve diferença com a na glicerina, onde há o maior nível de 10%, houve menor perda de nitrogênio em relação ao 5% de adição. Então, com isso, nós podemos concluir que o uso tanto de biocarvão como a glicerina bruta, eles podem ser recomendados como aditivos na compostagem de resíduos de abatedouro, para prevenir essas perdas de nitrogênio. E nesse caso, seria mais indicado o uso de 5% do biocarvão ou 10% de glicerina bruta. E obrigada! Tchau! 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 Tchau!